Salve galera, tudo bem? Salve, salve. Última cartada nossa para levar o pitufo. Nós estamos indo atrás agora. Estamos lá no Brás. Vamos andar tudinho por lá. Para nós encontrarmos um jeito de levar o pitufo. E ônibus? Se nós achamos um ônibus que vai sair para o Pernambuco. Se acha algum caminhão. Nós já tentamos um, mas não... Não deu certo. E sai até agora quinta-feira. Verdade. E quinta-feira tem uma passagem bem baratinha que vai para o Pernambuco. E nós estamos querendo ir nela. Mas tem que achar um jeito de levar o pitufo. Carro para nós comprar. Sim. Só se a vaquinha estivesse funcionando bem. E recebesse aí no mínimo 5 mil de doação. Para poder compensar o tanto que vai gastar. Vai gastar demais. Mas... É, vai ser ruim para nós. Colheram muito o carro. Mas a maioria tem que mexer na boa frente. Então quando nós chegamos lá no Brás, nós vamos mostrar para vocês. Beleza? Vamos correr atrás para nós levar esse pitufito. Vamos levar lá. E aí, galerinha. Estamos aqui dentro do... Deixa eu tirar isso aqui. Vamos aqui dentro do trem. Estamos sentindo o Brás. Queria mandar um abraço para o pessoal aí. Cabo Pimentel. Soldado Fernandes. Gente boa, nós estávamos conversando com eles aqui. Também está querendo se mudar para o interior, o Cabo Pimentel. Boa sorte para ele também. Vai gostar bastante. Só que ele não gosta do frio, né? Ou quem gosta de frio também, não. Nós vamos lá ver se nós conseguimos levar o pitufito. Tá bom, gente? Torçam pela gente. Torçam pela gente. Tomem muita energia positiva. Se inscreve no canal, deixa o like. E nós vamos... Quando nós chegamos lá no Brás, vamos fazer um vídeo. Mostramos lá um Brás. E se der tudo certo, nós já faz um vídeo falando que nós conseguimos. Tomara, gente. Beleza? Tamo junto. Valeu. E aí, galerinha? Chegamos no Brás aqui, ó. Chegamos no Brás. Vamos para a educação agora. Vamos lá agora lá fora, ver se nós conseguimos. Estamos no Brásão. Ver se nós conseguimos... Tão sonhada a viagem do pitufo. É. Nós estamos indo na contramão. Nós vamos parar aqui para dar a volta lá. E ir lá na mão certa. Beleza? Verdade. E aí, galerinha? Nós encontramos aqui o Ronaldo. Oi, o Ronaldo. Na verdade, ele encontrou nós. Que bom. Acompanha o nosso canal. Sempre beijo. Ele já indicou para nós uma coisa maravilhosa. A Sandra. Beijão para o esposo dele. Beijão. Ele indicou para nós como nós chegar ali no pessoal lá que faz viagem. E pode levar o pitufo. Eu já fiquei muito alegre. Porque já vai ser uma bênção levar o pitufinho lá para o Nordeste. Agradecer a você e um abraço aí a todo mundo. Um abraço a vocês. Um abraço a gente. É a família varejo. Família varejo. Na família varejo aqui. No Brásão já aparece. Família varejo. Doce e ser aqui. O Ronaldo está aqui. Valeu. E aí, galerinha? Novidades. Novidades. Gente. O Ronaldo deu muita sorte para a gente. O Ronaldo deu muita sorte para a gente. Nós conseguimos. Está ali, ó. Mostrando ali. Vamos dar passagem na mão. Nós vamos para lá. Amanhã nós pegamos a viagem. O pitufo vai. O pitufo vai com a gente. O pessoal do canal pediu bastante que o pitufo não ficasse. E é isso aí. E a gente deu tudo certo. Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens positivas. Verdade. Eu só não vou falar que eu já tenho muita gente olhando. Mas eu estou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. É isso mesmo. É a viada. Verdade. Agora nós vamos fazer uma compinha para nós levar e nós já voltamos. Valeu. Daqui a pouco. E aí, galerinha? Chegando em casa. Chegamos. Resolvemos. Conseguimos comprar, igual vocês sabem. Compramos ali a gaiola para levar o pitufo. Está lá. A gaiola aqui, ó. Aí agora nós vamos fazer o quê? Começar a ajeitar as coisas tudinho. Para nós ir embora. Dar banho no pitufo. Dar banho no pitufo. Uma gaiola para ele. Agora dar banho nele, ajeitar tudinho. Que amanhã nós vamos estar pegando viagem. Beleza? É legal. É caro, hein? E aí nós vamos mostrar para vocês tudinho. Toda a nossa... É. Tivemos que comprar uma passagem do pitufo. Nós compramos uma passagem exclusiva para ele. Vamos comprar uma passagem, uma... Uma potrona para ele. Uma senta, uma potrona para ele. Então... Então, se vocês quiserem ajudar a gente aí, pode ajudar a gente aí embaixo. É... Nós vamos mesmo de ônibus. Só que tem um problema. O ônibus só leva nós até Caruaru. Até Caruaru. Então nós vamos ficar em Caruaru. E depois de Caruaru, nós não sabemos como é que nós vamos sair de lá. Então, isso que nós vamos resolver no meio do caminho, quando nós estiver chegando lá. Nós vamos resolver esse problema aí. Que aí quando nós chegar lá, nós ver o que nós faz. Beleza? Está amanhã cedo. Ó, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha, ajude nós aí. E nós estamos indo rumo ao Nordeste. Rumo ao Nordeste. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí, gente.